Comentário do dia com Alexandre Macedo. Boito a todos. Há poucos dias nós vivemos um certo clima de euforia, porque foi aprovado na Câmara Federal o projeto de reforma tributária que vinha sendo discutido há muitos anos e que não é obra exatamente e especificamente de um governo Lula, nem de Bolsonaro, nem de Fernando Henrique. Enfim, passou por todos esses aí. O maior esforço mesmo, vamos ser realistas, é do Congresso Nacional. Foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado e depois do recesso, os senadores vão discutir, propor alterações ou não, mas finalmente vão aprovar esse projeto de reforma tributária e encerrar essa parte. Mas aí o que é que acontece? Aquilo que parecia euforia ou por dias já está dando um certo calafrio em muita gente. Por que não ficou claro nesse projeto de reforma quais são as alíquotas sobre os impostos que vão, digamos, incidir sobre o consumo? E muitas vezes você sabe que a gente paga o imposto sobre o consumo e nem sabe direito. Você vai numa loja, o produto é R$ 100, você não sabe dos R$ 100 quanto é o produto e quanto foi de imposto. Agora, com a reforma, vai existir um imposto sobre o valor agregado. Então você vai chegar na loja, o produto vai ser R$ 100 e o imposto virá por fora. Há quem diga que esse imposto pode alcançar 28% sobre o preço do produto. Não é tarefa fácil convencer de que a reforma tributária será ótima, não é? Porque ela não baixa tributo, ela simplifica tributo. Ela pode baixar até de alguns setores, mas ela vai ter de aumentar de outros para poder haver a compensação e o governo se manter com o seu caixa ao ponto de não ter de novo um rombo fiscal, que na verdade gera mesmo aumento de juros e, portanto, de inflação. Acontece também que, na medida que o governo manda para o Senado, a discussão sobre a reforma tributária da primeira etapa vem até o final do ano a segunda etapa, que são os impostos sobre a renda. E eu digo que aí é que o bicho vai pegar. Porque se o de consumo você não observa muito, o imposto sobre a renda é evidentemente que você sente no dia, na hora. Porque ele vai tributar a sua renda. E aí a enorme classe média brasileira vai sentir, mais uma vez, o peso da mão do leão. E, evidentemente, as pressões sobre o Congresso Nacional serão maiores. E o ministro Haddad já disse, quanto mais concessões forem feitas, claro que ele está dizendo isso com o Congresso, mais difícil torna a execução e o fecho da reforma tributária. Precisamos de uma reforma tributária? Não há dúvida. Precisamos que a reforma simplifique a nossa vida? Não há a menor dúvida. Mas também não precisamos de uma reforma que venha só para dar aquele aumentinho na carga tributária.